Resident Evil 5 Eu ainda acho que ele vem depois apenas do Resident Evil 9 Eu confesso que eu vou ficar muito surpreso se ele acabar vindo antes Mas pois bem galera, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Essa notícia que eu vou falar pra vocês agora, aconteceu ali no dia 4 Só que só agora eu tive tempo pra me organizar e comentar disso aqui E como eu voltei agora a falar de Resident Evil aqui no canal também Então muita gente que veio lá do meu canal Central Survival Horror Como eu prometi, vai continuar tendo notícias de jogos Survival Horror, Resident Evil de forma geral E vida que segue, beleza? Pois bem gente, pra vocês não é surpresa nenhuma que eu amo Resident Evil 5 É um dos meus Resident Evil favoritos e eu quero muito um remake dele Pois na minha visão, se o Resident Evil 4 ganhou um remake, o 5 merece também Pois pra mim, o 5 é tão importante quanto o 4 E principalmente na história, ele é até mais importante do que o 4 Justamente por envolver o fim de Albert Wesker na saga E o que pegou muita gente de surpresa ali agora no dia 4 galera Depois de 3 anos sem atualização nenhuma de Resident Evil 5 ali na Steam Do nada o jogo foi atualizado e teve 3 coisas lá que o pessoal que manja de arquivos e dados acabou estranhando O jogo recebeu mudanças que consistiam em nome de Resident Evil 5 base removido Remover o jogo base do pacote e remover data de lançamento do pacote A galera da gringa explicou ali no Twitter, né, de forma mais técnica e tudo Mas é literalmente algo muito parecido com o que aconteceu com o Resident Evil 4 original Assim que tava pra sair o remake, o jogo recebeu uma atualização E se vocês conferem hoje lá na Steam, o jogo tá lá Resident Evil 4 2005 E o remake apenas Resident Evil 4 Então isso aqui é mais uma prova indicando que Resident Evil 5 Remake com certeza tá em desenvolvimento Acredito eu em um desenvolvimento avançado E que é apenas mais um pouquinho de paciência pros fãs receberem esse anúncio Mas como eu disse, eu acho e pelo que todas as coisas que vazaram até então de Resident Evil Eu ainda acho que o Resident Evil 9 vai vir antes desse Resident Evil 5 Remake Eu gostaria muito se fosse um Code Verônica Mas pelo visto a Capcom vai no mais popular Que é o Resident Evil 5 Eu só espero que ela não se esqueça que existe o Code Verônica E aquele jogo lá merece muito um remake, ele precisa E ela que nem pense em cogitar um Resident Evil 6 Remake ou Reboot no momento Senão a gente vai ter que ter um diálogo muito sério O final de Separate Ways no Resident Evil 4 Remake com certeza confirma Resident Evil 5 Isso aí já ficou mais do que claro pra mim Ainda mais com aquela trilha sonora Shadows of the Past Tocando na cena do Wesker no Separate Ways Aquilo ali pra mim claramente confirma Resident Evil 5 Remake Qualquer notícia que sair envolvendo Resident Evil 5 eu estarei de olho, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos Mas eu não podia deixar de comentar sobre esse assunto aqui Porque é realmente algo bem interessante Por que que do nada a Capcom atualizou Resident Evil 5 E fez essa remoção de jogo base Jogo base de pacote Remoção de data de lançamento do pacote É realmente bem estranho e bem chamativa essa atualização E lembrem-se que do nada no ano passado em fevereiro de 2023 A Capcom também soltou uma atualização repentina pro Resident Evil 5 Depois de anos pra corrigir aquele problema do XD Live Que é aquele arquivo que corrompia e a gente tinha que pegar esse DDL e colocar na pasta do jogo Pra conseguir abrir o jogo na Steam E eles também acabaram colocando o cooperativo local na versão de PC Já que essa opção só existia na versão de console Então sim galera, ela vem dando uns sinais aí de Resident Evil 5 Remake E ela tá deixando meio que o jogo original ali Todo certinho pra ele ficar lá quietinho na dele Eu vou fazer um vídeo compilado de todos os sinais que a Capcom vem dando Sobre Resident Evil 5 Remake Caso alguém ainda do vídeo de mim Então só aguardem aí que daqui uns dias deve sair, beleza? Bom galera, é isso Esse aqui foi o vídeo curto de hoje, né? Foi mais pra informar vocês que rolou isso daqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui E fiquem ligados aí pra mais informações, beleza? Valeu gente, até a próxima aí Tchau, tchau